Esse vídeo não é aconselhável para menores de 10 anos. Eu descobri como se faz um portal do êxodo. Tá aqui, é uma maravilha. E o portal do êxodo requer que você tenha 13 de pureza, que é o que a gente menos tem. Nós temos K4. E aí, galera, quem fala pra vocês é o Rissalter com o nosso décimo episódio da nossa série de Supervisation Beyond the Earth, galera. Pois é, estamos aqui de volta. No último episódio, vocês viram, nós mandamos aí um satélite pra Terra e resolvemos mudar um pouquinho de curso aqui em relação a que tipo de vitória que nós íamos ter. Nós estávamos tentando seguir por dominação, que é completamente, assim, difícil, galera. Não tem nem... Na verdade, eu andei pensando, não tem nem porquê a gente tá fazendo vitória de dominação com um jogo que te entrega tantas outras oportunidades de jogabilidade, de objetivos e metas, entendeu? E eu fiquei... Deixei pra vocês uma pergunta de qual que eu estaria escolhendo pra seguir. Largar a dominação e seguir com o quê? Com a Terra Prometida ou com a Emancipação? Pra que vocês entendam bem, né, o que é cada um, a Terra Prometida seria o contrário da Emancipação. A Terra Prometida indica que nós viemos pra esse planeta e nós queremos ficar nele. E queremos deixar ele pronto pra que depois a gente possa trazer as pessoas da Terra e vir morar nele. Assim, deixa tudo pronto pra eles. Já a Emancipação, o objetivo dela é dizer, ok, chegamos aqui, vimos até onde nós podemos chegar e essa vinda nos fez entender coisas que os seres humanos que estão na Terra ainda não entendem. Aí o que a gente deveria fazer agora? Voltar pra nossa casa, porque lá é nosso lar, e fazer com que os seres humanos que estão lá entendam a grandeza do que espera a gente. Essa é a ideia, entendeu? Então, eu pedi pra vocês, acredito que muita gente não sabe o que cada vitória seria, mas eu vi que muita gente votou, mas ficou para pá. Pelo menos no dia que eu, dia não, agora, quando eu fui dar uma olhada, ficou para pá. Ficou três pessoas querendo e três pessoas não querendo, fora outras pessoas querendo outras coisas. Porém, eu vou resolver, então, por conta própria, galera, eu pensei o seguinte. Ah, mas a Emancipação é bem legal, porém a Emancipação é aquela coisa. Ok, você veio para esse planeta, falou, agora eu consigo sentir falta de casa, e agora eu consigo dar valor para a minha casa, então vamos voltar para a Terra e vamos tentar fazer as pessoas do planeta Terra mudarem de pensamento, acabar com as guerras, acabar com tudo, e entender a grandiosidade do universo. Ou, voltar para a Terra Prometida. Só que o problema é que a Emancipação, meio que sai do objetivo, que é você se explorar. Se você voltar para casa e dizer, ok, vamos ficar encolhedinho aqui na nossa casa, não queremos mais sair, já descobrimos o que nós queríamos descobrir, nós vamos abrir mão de conhecer coisas tão importantes quanto as que nós conhecemos agora. Eu sei que é bem difícil para vocês entenderem o que eu quero dizer agora, porém, o que eu quero dizer é, nós chegamos até aqui, não vale a pena voltar, e por isso que nós vamos seguir na Terra Prometida. Pois é, para isso, nós temos que precisar nanotecnologia para seguir pela Terra Prometida, certo? Muito bem, vamos voltar aqui. Nós estamos quase terminando o suporte civil, e vamos então dar um turno para que o suporte civil acabe, e a gente já possa pegar tecnologia de nanotecnologia para poder seguir aí com a vitória. Pô, tomara que a gente consiga dar mais um avanço, galera, porque está feio, está feio o negócio, nós estamos lá atrás, todo esse tempo que a gente ficou aqui foi de bobeira. Opa! C.R.A. denunciou Brasília. C.R.A. são os Estados Unidos. Não, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, supere isso. Essa mulher é muito chata. Ela é americana. Ela vem dizer que eu não presto, mas para me impedir o favor, elas vêm. Entendeu? Tinha que ser americano, tinha que ser francês. Vamos lá. Ah, tá. Achei que era para pular o turno e não terem chance de eu construir nada. Beleza. Vamos então escolher a produção de... Bom, uma estação comercial é bem interessante, e tem um ministro meu lá de defesa que está querendo. Falta mover uma unidade. Que unidade seria essa? Essa de trabalhadores. Vamos mandar eles indo para cá, galera, ó, e fazer aqui um negócio, um local de fungos, certo? Eu vou baixar um pouquinho o volume, que, nossa, o volume aqui está muito alto para mim. Beleza. Bom, aqui a gente não tem muito o que fazer, se não fazer aquilo que eu falei que eu ia fazer. Nossa, eu falei fazer umas quatro, cinco vezes. Bom, eu vou fazer aqui o trilho. Eu posso fazer trilho à vontade, porque, vocês sabem, não tem mais custo, de acordo com as tecnologias que nós pegamos. Não tem mais custo, então não tem problema, certo? Daqui a dois turnos, galera, a gente vai estar saindo aqui do suporte civil e podendo escolher nanotecnologia. Então, eu vou dar um super salto até lá. O que é o nosso é o seu, por um preço. Só foi falar que eu ia dar um salto e vim esse tal de Utama, esse cara, bem chatinho, certo? Que me pedindo um favor. Tipo, o que eu falo para um cara desse? Eu não falo nada, mano, sai daqui. E supere isso, supere isso. Agora eu vou dar um super salto, galera, e depois que eu puder chegar lá na tecnologia, nanotecnologia, eu volto. Ok, galera, voltei, conseguimos a tecnologia do suporte civil, certo? E agora vamos escolher, deixa eu só confirmar aqui para não ter problemas, que a terra prometida é nanotecnologia. Então vamos procurar a nanotecnologia, vamos lá. Nanotecnologia. Ok, onde é que eu vou encontrar nanotecnologia? Nanotecnologia. Cadê, 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 cadê? Nanotecnologia. Vamos ver aqui por debaixo. Cadê? Aqui não é. Aqui eu já peguei tudo. Então vamos pegar isso que eu não peguei. Vamos pegar o que eu não peguei, vocês entenderam? Nanotecnologia. Está aqui, ó. Já dá para escolher. Já vamos escolher nanotecnologia. Já vamos dar mais um passo aí à vitória. Talvez aí, não sei se empatando, mas chegando perto da Rússia, porque a gente quer ganhar da Rússia, mas a gente não quer ir contra ela, porque eles são nossos amigos. Então vamos ganhar de uma outra forma, ok? Uma outra coisa que eu estava vendo, galera, é óbvio, nós estamos esquecendo a nossa saúde. Apesar de que desse caiu 4 do último turno para agora, a gente estava com 20 de saúde negativa, agora está com 16. A gente tem que dar olho, nossa, eu quase engasguei agora. A gente tem que dar olhos àquilo ali para que não caia muito. Na verdade, ela está caindo demais. Então, eu primeiro vou ter que fazer o seguinte, galera. Falaram para mim não matar os aliens, só que eles estão chegando perto da nossa área, galera. A gente tem que tomar cuidado. Então eu tenho que matar também esse bichinho aqui, ó. Porque matando ele parece que eu ganho alguma conquista. Eu não lembro o que era. Eu tenho que depois dar uma olhada com calma, certo? Vou matar esse cara para sair de perto aqui. Eles estão nos atacando, tá, galera? Só para avisar, mesmo eu escolhendo a harmonia, eles estão me atacando. Eu achei que não fossem me atacar mais, mas eles me atacam. Então não vale nem a pena. Eu vou ver quanto eu tenho de dinheiro. Eu tenho ali, eu acho que dá para comprar, cara. Eu vou escolher aqui jardim. Eu vou comprar alguma coisa. Eu vou comprar coisas que me ajudem na saúde. Então eu vou vir aqui em Freeland. Vou comprar alguma coisa. Aqui, ó. Vou comprar um laboratório farmacêutico. Beleza. Vou sair daqui. Vou aqui, ó, para Pembela. Eu acho que eu vou tentar comprar alguma coisa aqui, ó. Laboratório farmacêutico. Também. Meu dinheiro foi lá para baixo, mas isso vai fazer com que minha saúde volte, diminua pelo menos essa falta de saúde que a gente está tendo, certo? Vamos escolher aqui. Aqui eu vou completar a clínica, né? Então vamos escolher. Bateria de foguete. Bateria de foguete. Tá bom, vai. Vamos lá. Vamos para o próximo turno. A gente só tem que ficar ligado, galera, que é o seguinte. Com a saúde desse jeito, a nossa produção cai. E dessa forma a gente não consegue crescer rápido, certo? Pelo menos a minha ciência, os meus cientistas estão indo bem. Não muito como já estiveram, mas estão indo bem, porque eles estão quase mais 200. O negócio é a gente vencer pela tecnologia mesmo, galera. Ok, galera, voltei. Tá aqui na nossa vez, nosso turno. E eu resolvi encontrar aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho um geotermo. E resolvi fazer aqui, galera, um poço geotermal. Que isso dá muita energia. Então nós vamos fazer aqui do lado de cidade de Pembela. E vamos pular aqui o turno, certo? Eu fiz alguns avanços em algumas coisas. Aqui, ó, tá aqui o nosso, a nossa plantação de fungos, certo? E eu queria saber por que a União Africana tá fazendo, o que eles estão fazendo aqui em cima. São os russos pedindo pra gente trocar a abertura de fronteira. Eu vou aceitar, sem nenhum problema, certo? Vamos aceitar. Já que às vezes eu preciso entrar no reino, no, 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 na fronteira dele. Às vezes eu preciso entrar na minha, certo? Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Deixa eu ver. Ó, galera, a nossa, a nossa saúde também tá caindo bastante. A nossa falta de saúde, na verdade. A gente tá conseguindo arrumar agora a saúde aos poucos. Melhorando a saúde, assim dizendo, né? Certo? Deixa eu dar uma procurada aqui em algo que tem relação com a saúde. Certo? Poço de Gaia. Isso aqui vai me dar mais... Requer uma fonte trabalhada de geotermal. O que que, o que o Poço de Gaia, o que que isso faz? Não sei. Ele me dá 3 de energia. Bom, isso é bom. Vamos escolher a produção aqui da cidade de Hunle. Deixa eu ver. Vamos escolher um reato movidatório. Falta mover uma unidade. Que unidade é esse trabalhador aqui? Muito bem. Vamos fazer aqui, mandar fazer uma estrada. E além de fazer estrada, você tem que voltar a colocar também aqui, galera, o tal do miasma. Porque agora eu vivo de miasma. Nós respiramos miasma. Entendeu? Diferente da terra aqui. O que é isso? São os russos? Quem são esses? São os russos ou são a união africana? Não sei. General vadimico. Ixi, meu Deus. Ixi, meu Deus. Isso não é bom, galera. Isso não é bom. Olha lá. Eu acho que eles avançaram. A russa avançou um pouco mais na vitória dela. Olha aqui, galera. Olha aqui, ó. Vamos ver se a gente precisa de nanotecnologia e a gente consegue dar mais uma avançada. A gente precisa disso. Vamos escolher uma produção para Tiangon. Vou escolher um laboratório para poder forçar a nossa tecnologia a ficar mais forte. A gente precisa de tecnologia agora acima de tudo. Vamos escolher um chino santuário, certo? Escolher aqui uma... Opa, um laboratório farmacêutico que a gente precisa por causa da nossa saúde. Opa, estão melhorando a nossa saúde. Estão melhorando a nossa saúde, galera. Isso é muito bom, certo? Vamos escolher também aqui, ó. Um silbiotério nessa cidade de Harta, que foi aquela cidade que o Tama da Polistrária me deu em troca de a gente acabar a guerra, certo? Bom. Olha aqui, galera. Nossa cidade pode atacar esse cara aqui, ó. Vamos atacar. Eu acho que ele é muito forte. Eu acho que não vai dar nem... É o verdadeiro Godzilla, galera. Olha lá, não veio nem cosquinha direito nele. Caramba, mano. Bom, falta uma unidade que é esse daqui. Eu vou mandar construir aqui agora um trilho. E agora o que é? Falta uma unidade. Esse cara aqui. Vou mandar vir para cá, ó. Vou mandar para cá para defender aqui o nosso terreno do Tama. Apenas que a gente está em paz, mas vocês sabem, né, galera? Aquela paz. Aquela paz. Deixa eu ver um negocinho. Adicionar miasma. O que é que eu quero? Adicionar miasma. Você também aqui coloca um trilho. Eu quero trilho. Certo. Meu trabalhador aqui. Ok. Vou pular o turno, galera. Certo. Estamos perto de... Não. Estamos longe de pegar na tecnologia. Caraca. Quem são esses caras? Ok. União Africana. Aqueles caras aqui embaixo. Cadê? Quem eram? União Africana. União Africana está aqui com tudo. Caraca, eu não tinha percebido isso aqui, cara. Eu não tinha percebido isso aqui, galera. Bom, de qualquer forma, a gente também precisa dar força para essas cidades aqui debaixo. Certo. Pelo seguinte. Elas são pequenas. Elas precisam crescer. Vamos escolher uma produção para a Freeland. Pois é. A Freeland conquistada aí da Poli-Australia. Vamos. Vamos escolher uma planta de xinocombustível para poder aumentar nossa grana, nossa energia, né? Certo. Ok. O que é isso aqui, mano? Eles lançaram um satélite aqui. Satélite de quê? Satélite. Não sei o que é esse satélite para isso aí. Satélite é um... Satélite de laser com Poli-Australiana. É igual o nosso. Igual o que a gente tem também. A gente tem um Poli-Australiana aqui, galera. Cadê o laser com da gente? Está aqui, ó. O nosso laser com está bem aqui em cima. Esse é o satélite que a gente usa para poder mandar informação para a Terra. Para o planeta Terra, certo? Bom, vamos escolher aqui a produção de Chang'ong, certo? E vamos escolher a rede de vigilância. Boa. Vamos escolher a produção de... Quem? Gansurig. E vamos escolher um instituto, certo? Temos uma decisão em uma missão. Como esperado, os nossos artistas se reuniram no nosso servidor, Cell, usando sua ligação emocional para se expressar de maneiras novas e imaginativas. No entanto, os nossos cientistas acreditam que ele poderia ter usos mais subversivos. Por exemplo, poderia ser focado em uma pessoa monitorando sua ligação Cell, transformando-a em um espião sem que ela mesma saiba. Ou, se amplamente utilizada em toda a cidade, poderia reduzir a quantidade de alimentos que a cidade consome, enviando sinais que regulam a fome e a gula. Pô, ambas as possibilidades são bastante interessantes. Eu não gostei de nenhuma das duas. Uma, você limita um artista de pensar e ter sua criatividade. A outra, você controla as pessoas a não terem fome. É como se a gente estivesse controlando a população. Eu não quero me tornar um Illuminati. Eu não quero. Mas, bom, eu tenho que escolher um. O que que um me dá? Ele reduz o consumo de alimento. O outro... Hum... Mais um agente secreto para o servidor de Cell. Caramba, galera. Isso é difícil, hein? Eu vou ter que me tornar um Illuminati, galera. Eu vou controlar a fome da população e a gula. Nossa. Ok, galera. Eu fui obrigado aí a fazer isso. Eu tô tendo que controlar. Ganhei 10% aí de comida. Porque eu estou controlando a gula e a fome das pessoas. Eu não gosto disso, mas tudo bem. Me tornei um Illuminati. Vamos pegar aqui... Vamos levar esses soldados aqui para cima para defender. E falta o quê? Falta mais nada. Ok. Então, galera. Eu vou dar um super salto aqui. Até algo interessantíssimo aparecer. E depois eu volto. Ok, galera. Voltei. Estamos aqui para escolher mais uma virtude. Que foi liberada agora pelo jogo, certo? E nós temos aqui para escolher o quê? Iniciativa de força de trabalho. Ganha um trabalhador gratuito. Eu tô precisando disso, hein? Tô precisando disso. Pesquisa de campo. Ganha 30% de ciência por completar as expedições. Aula criativa. Ganha cultura extra correspondente a 30% da sua saúde positiva. E... Eu tenho saúde negativa, então eu não vou ganhar nada. Se eu escolher isso daqui. Arquitetura padronizada. 25% da produção de edifícios que já foram construídos na capital. Não. Eu vou pedir esse daqui, galera. Iniciativa de força de trabalho. Porque a gente precisa de mais um trabalhador aí, certo? Muito bom. Dá para escolher outro? Não dá. Não dá. Ok. Escolhemos aí uma virtude. O Potter moveu uma unidade. Que unidade é essa? Esse trabalhador aqui. Ah, que construiu aqui, ó. Mais um poço, galera. Muito bom. E vou mandar ele construir agora uma estrada e depois colocar a minha asma no local. Eu quero que você volte, mano. Coloque um negócio aqui. Opa, o que aconteceu? Esse jogo é terrível. Ele vai para lá e vai para cá. E não deixa você ver o que aconteceu. O Potter moveu uma unidade. Que é o quê? Eu acho que é... Ah, uma artilharia. Olha só. Nossa, então estava fazendo uma artilharia ainda. Que incrível. Vou trazer para cá, ó. Para a fronteira. Vou mandar... Nossa. Vou mandar esse aqui destruir esse... Alien. Beleza. Assim a gente evita riscos. Entendeu? Vou mandar esse trabalhador construir aqui um trilho. Certo? E vou passar para o próximo turno. Não. Falta aqui mais um bradador ficar aqui. Vamos mandar ele se proteger. Ficar defendendo. Ok. E agora a gente salta mais uma vez um turno, certo? Deixa eu dar uma olhada, galera. Deixa eu dar uma olhada na vitória da Rússia. Olha a Rússia, galera. Eles estão muito bem. Apesar que depois da Rússia somos nós. É a Rússia, depois nós em segundo. E a Polistrália em terceiro. Porque nós temos o mesmo que a Polistrália tem, mas o poder de dominação. Um pouquinho da dominação porque nós destruímos a capital da Polistrália. Vamos escolher a produção de servidor céu. Vamos lá. Falta mover uma unidade. Que unidade é esse trabalhador? Vamos mandar botar um miasma aqui, certo? Esse trabalhador também já fez miasma. Já botou uma estrada. Agora ele vai vir para cá para poder fazer uma estrada e um miasma também. Certo? Beleza. Beleuzas. O que mais falta? Cadê qual unidade? Ah, esse cara aqui. Vou mandar ficar protegendo. Eu não vou mais investir muito em guerra. Então, não é muito importante. Mas é sempre bom a gente ter um bom exército para se proteger dos inimigos. Certo? Ok, galera. Voltei. Está aqui o nosso trabalhador pronto para poder fazer... Eu vou vir trazer ele para cá para poder fazer uma mina aqui. Certo? Vamos pular o turno. Como assim? Esse foi meu turno? Foi isso que eu tive que fazer. Eu não acredito. Chegou no meu turno para eu fazer um negocinho. Me movimentar. É que está todo mundo ocupado fazendo um monte de coisa, galera. Eu estou ouvindo barulho aqui. Que barulho que é esse? De ataque? Não, não é nenhum ataque. Não, não. Ok. Pensei que fosse alguém atacando alguma coisa aqui. Já fiquei de olho. Certo? Bom, vamos lá. Vamos aguardar aqui. O nosso objetivo nesse episódio é chegar à nanotecnologia. Então, vamos ver se a gente chega lá o mais rápido possível. Certo? Ok. Vamos andar aqui para fazer uma estrada. E vamos para o próximo turno. E é isso que está. É isso que está, velho. É isso, galera. Eu então vou dar um super salto aqui até quando aparecer alguma coisa interessante. Opa. Samatar. Gemma. Barri. Fez. Barri. Fez progresso no quê? Ah, ele fez progresso em alguma coisa aqui que apagou. Tecnologia necessária para estabelecer uma ligação cognitiva. Será que ele está... Ah, será que ele está pesquisando? Deixa eu ver. Olha lá. É isso mesmo. Olha lá. Ele cresceu. A União Africana cresceu aqui, galera. Nossa, a União Africana também está na guerra agora. Agora eles também estão dentro da guerra, galera. Dentro da... De ver quem vai vencer o jogo. Certo? Estamos aí na metade do jogo. Quase para o final, vou falar a verdade. Mais para o final do que para o meio. Certo? Da nossa série. Ahn... Vamos escolher um centro de comando. Apesar que não é bem isso que eu preciso agora, mas... Bom. Uma planta de conagem. Centro de reciclagem. Pronto. Acabou. Bom, já escolhemos duas coisas em duas cidades. E... Nós estamos... Para quem não sabe, galera. Nós já estamos chegando, mais ou menos, digamos assim, do meio para o final da nossa série. Então... Eu pretendo, de repente, dar uma adiantada na série para poder chegar a séries novas, tá? Eu provavelmente... Eu não sei se eu vou fazer mais série de Civilization Beyond the Earth. O que é um jogo que toma muito tempo, muito tempo. Então... Para gravar fica mais difícil, entendeu? A não ser que eu trague para vocês episódios totalmente ridículos, sem graça. O que não é bem interessante, né? Então, eu estou pensando... Assim que acabar... Olha... Nossa, isso aqui é interessante. Isso é interessante, hein? Se eu fizer isso aqui, galera, eu com certeza vou dar um avanço. Eu vou dar um avanço em uma outra vitória. Então, eu vou mandar construir aqui. Em Huan Lê. Mas eu tenho que dar uma olhada para ele. Escolher a produção de Kien. Deixa eu ver... Vamos mandar... Nossa, não tem mais nada para construir. Então, eu vou mandar... Vamos mandar fazer... Trabalhador. Trabalhador. Vamos fazer um trabalhador. Certo? Deixa eu ver em Huan Lê aqui. Deixa eu ver aqui. Muda a produção. É ele que está fazendo? Centro de comando? Não, não é ele. Como assim? Então, quem está fazendo isso daí? Quem que está... Ah, está aqui, ó. Em Chang'e Ong que está fazendo, né? Então, pode deixar. De boa. Chang'e Ong é grande. Vai terminar rapidinho a construção lá da maravilha. Ok. Beleza. Aqui, ó. Vamos mandar fazer aqui, galera. Um poço de energia ali. De xeromassa. Aqui vamos mandar colocar miasma. Certo? Esse cara também vai colocar miasma. Certo? Esse cara aqui vai botar miasma. Botando miasma em todo o nosso terreno aí. Certo? O pessoal que chega na terra vai ficar meio assim. Nossa. Essa... Esse gás não está me fazendo muito bem, tá ligado? Mas... Começa a viajar, daí de repente... Caraca, olha a lua, mano. Esse miasma é da hora, velho. Só que não. Porque a gente está avançando, galera, na harmonia. Então, o nosso povo respira miasma, né? Na verdade, agora o miasma é bom para eles, certo? Faltando um pouquinho para terminar a... Chegar na nanotecnologia. Vamos escolher a produção do cito biotério. Vamos escolher a produção da estação comercial. Decisão em uma missão, mas uma decisão. À medida que nossa tecnologia cresce, cada vez mais informações da humanidade ficam apenas no plano digital. E por essa razão, nós estabelecemos um sistema de vigilância de rede. Através de seu uso, vamos compartilhar tudo o que acontece nesse planeta. Infelizmente, a total vigilância caminha sobre uma linha muito perigosa. Temos que regular o seu uso, de modo que não ponha em risco os direitos naturais do nosso povo. O que eu devo fazer? Use-o para fortalecer a operação de espionagem. Agentes secretos precisam de menos operações bem sucedidas para subir de categoria. Ou usar apenas para proteger a cidade. Mais 10 pontos de ataque da cidade de redes de vilã. Vamos usar isso aqui, galera. Para que a gente tenha aí uma rede de... Olha, Big Brother completada. Nossos agentes secretos vivem em constante ameaça de serem descobertos e fazem seu trabalho para o bem estar do povo. Para o bem do seu povo. Vamos usar a rede de vigilância para fortalecer seus esforços para que possam servir melhor aqueles que... Para quem eles sacrificam tudo. Você recebeu agentes secretos precisando de menos operações bem sucedidas para subir de categoria. Muito bom. Falta mover aqui uma unidade. Qual é a unidade? Esse daqui que vai fazer um poço de xeromass. E falta mover uma unidade que esse daqui que vai fazer... Vai colocar o miado, tá ligado, mano? O miado vai ficar ligadão. Vamos botar aqui, ó. Beleza. O pessoal deve falar assim... Esse cara é louco. Ele é tão louco que eu acho que ele usa alguma coisa. Não, galera. Por incrível que pareça, eu não uso nada. Nunca gostei de usar nada, para falar a verdade para vocês. Eu não uso nenhum tipo de drogas e nem preciso disso. Eu sou maluco normal mesmo. Não preciso de nada para ser um maluco. Entendeu? Então, estamos chegando perto, galera. Eu acho que no próximo turno, sem ser esse, a gente vai estar aí conseguindo a nanotecnologia. Dando mais um passo aí à vitória. Certo? Kien precisa mudar a sua produção. Então, vamos mudar a produção de Kien para botar um trabalhador. Ok? Trabalhador. Já construí um trabalhador, na verdade. Vou ter que construir mais. Quanto dinheiro tem? Nossa, tem pouco dinheiro, velho. Espera aí que... Não, não, não. Vamos construir um comboio comercial, mano. Fior que já tem dois comboios comerciais. Dois. Eu vou ter que arranjar um outro meio de acrescentar minhas rotas de negócios aqui. Falta uma unidade, que é essa daqui. Já colocou o Xenomassa. Ah, Xenomassa não. Já colocou o Miasma. Vou colocar a Miasma aqui também. E esse daqui que acabou de chegar. Vai começar também a botar... Opa! Já vamos vir aqui, ó. Fazer um sistema de energia usando essa pedra que voa aqui. Pedra flutuante. Certo? Floating Stone. Seria uma espécie de... Usina de Floating Stone. De pedra voadora. Certo? Ok. Eu não sei porquê, mas eles estão trazendo aqui algumas unidades deles para fazer a gente. Artilharia. Estou de olho com essa polisfera, hein? Estou de olho com eles, galera. Ok, galera. Voltei. Conseguimos finalmente a nanotecnologia. Isso, isso nos faz... Isso nos faz dar um passo à vitória. Primeiro vamos escolher aqui a produção de Net Steam. E vamos escolher um Nanopasto. Certo? Produção de Furland. E vamos escolher uma inteligência Steam. Vamos escolher uma outra tecnologia, mas ainda não. Primeiro a gente precisa ver isso daqui, ó. Fizemos uma vitória aqui. Então vamos lá na nossa vitória. Tem aqui, ó. Uma vitória já. Certo? Então fizemos uma vitória. Nossa, não andou quase nada, velho. Bom, galera. O que aconteceu foi o seguinte. A gente conseguiu pesquisar a nanotecnologia. A pesquisa foi um sucesso. E os segredos do portal da furtidura foram desbloqueados. Uma construção desse porte e complexidade nunca foi tentada antes. Para o bem daqueles que deixamos para trás, temos de ter sucesso. Agora temos que construir um projeto portal do êxito. Para seguir com tudo nessa vitória. Eu não lembro o que eu estava construindo aqui. O que é? Equação 3 Transcendental. Mas eu tinha esse portal do êxito. Eu já tinha visto em algum lugar. Deixa eu dar uma procurada, galera. Ok, galera. Voltei aqui. Eu descobri como se faz um portal do êxito. Está aqui. É uma maravilha. E o portal do êxito. Que requer que você tenha 13 de pureza. Que é o que a gente menos tem. Nós temos 4, cara. E mesmo a harmonia que foi o que a gente mais fez. Essa harmonia ainda não chegou nem na metade. Ou seja, chegou na metade ainda. Isso indica que a vitória que a gente escolheu era para a pureza. E não para a harmonia. Isso é o que dá quando o cara nuvem e não sabe jogar. É a primeira vez que eu estou jogando. Então, beleza. Olha só, galera. Eu vou ter que fazer, então, tecnologias com pureza. Foi até bom ver aqui. Porque daí eu vou ter que sair daqui. Vou escolher a tecnologia agora. Vou ter que escolher só que tem pureza, galera. Agora só pureza. Vou correr atrás aqui, ó. Vou correr atrás, por exemplo, de servomecanismos. Já vou deixar isso para o próximo episódio, certo? Para a gente poder seguir aqui no aumento da nossa pureza. Isso vai dar um problema com a Rússia. Porque a Rússia está escolhendo a harmonia. E daqui a um tempo pode ser que eles comecem a pegar nos pés. Mas... Isso. Vamos deixar para os próximos episódios. Por hoje é só, galera. Muito obrigado. Se você gostou de assistir o vídeo... Deixa eu só terminar aqui, ó. Vou terminar para vocês verem o que a gente tem que fazer. Aqui, ó. Eu vou fazer essa mina. Construir uma mina aqui, ó. Que tem alguma coisa ali. E aqui também eu vou fazer uma pedreira de floatstone. Eu acho que só. Beleza? Ok, galera. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Likeadamente likeado. Se gostaram muito, favoritadamente favoritado para ajudar a divulgar mais o canal, galera. Não se esqueçam de ajudar aí compartilhando o nosso canal e os nossos vídeos nas redes sociais como Twitter ou Facebook. E se é a primeira vez no canal e gostou de assistir esse vídeo, e quer receber mais? Não se esqueça de se inscrever. Clicando no inscrever-se no canal, galera. Para poder receber mais vídeos desse louco aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E... Bye, bye. Falou, galera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto